Oi gente, pois é, o Donald Trump teve o seu processo de impeachment aprovado no equivalente à Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Agora o processo vai para o Senado, onde a história provavelmente será diferente e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou o André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado e vamos direto para o assunto do vídeo com dados. Aqui o impeachment do presidente americano, Donald Trump, foi aprovado nesta quarta-feira pelo equivalente à Câmara dos Deputados. A Casa votou pela aprovação de duas acusações, abuso de poder, foram 230 votos a 197 e obstrução de congresso, 229 votos a 198. A suspeita é que Trump tem usado seu cargo para pressionar o governo ucraniano a produzir material contra um rival político sob ameaça de congelamento de repasse de verba de ajuda militar. Além disso, Trump é acusado de proibir pessoas ligadas a ele a prestarem depoimento na Câmara. Pois bem, temos algumas coisas a falar sobre isso. Primeiro que os democratas escolheram esses dois artigos de impeachment quando eles poderiam ter escolhido muitos, muitos outros. Por exemplo, Donald Trump, existem evidências, usou do poder da presidência para ganhar dinheiro com os seus investimentos. Ele tem hotéis espalhados pelo mundo e ele teria usado da presidência para ganhar dinheiro. isso é um crime que dá impeachment e não usaram essa acusação. Essa daí não entrou. Ele realizou ataques de drones ilegais na Síria. Mas como boa parte dos republicanos e dos democratas apoiam esses ataques ilegais de drones, nada aconteceu. Então, não é como se Trump só tivesse feito essas duas coisas. Na verdade, tem muitas outras coisas que poderiam ser utilizadas para o impeachment, mas eles escolheram essas duas coisas. E o caso ucraniano é engraçado porque ele teria pedido, e ele pediu, ao governo ucraniano para conseguir sujeira em relação ao filho do Joe Biden, que é o vice do Barack Obama, que agora está candidato à presidência, está nas primárias, disputando com o Bernie Sanders e outras pessoas, as primárias democratas. Só que o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, esteve numa comissão de uma empresa de energia da Ucrânia recebendo uma bolada de dinheiro, mais ou menos 80 mil dólares por mês, sem ter nenhuma qualificação em energia, nem conhecimento da área, nem nada. Ou seja, é uma acusação que tem um grau de realidade bastante significativo e que, se Biden for o indicado do Partido Democrata para disputar com Donald Trump, nós vamos ter um repeteco da campanha de Trump contra Hillary. Trump ficou falando dos e-mails de Hillary que provavam sua corrupção e a corrupção do Partido Democrata, e funcionou. Ele acabou sendo eleito no colégio eleitoral. Enfim, tendo mais votos em estados chaves para poder ganhar o colégio eleitoral. Tem algumas pessoas que estão confusas de vez em quando nos comentários e acham que não é o povo americano que decide o presidente. É o povo americano, através do processo de colégio eleitoral, que leva o que o voto em alguns estados acaba tendo mais peso do que o voto em outros estados. Mas isso não significa que não seja o povo americano a decidir através do voto. Enfim, mais detalhes vocês podem pesquisar na internet. Agora, de qualquer forma, o que é que eu acho que vai acontecer no Senado? Provavelmente, eu diria que a probabilidade disso é altíssima. Eu classificaria como, sei lá, 95%, 98% de chance de o julgamento dele no Senado dar em absolvição, ele não vai ser empichado. Por quê? Porque Donald Trump goza de um grande apoio popular, especialmente entre os filiados ao Partido Republicano, e a aprovação dele entre os republicanos está muito alta. O que significa que um Senado controlado pelos republicanos teria que massivamente votar pelo impeachment. E se você parar pra pensar no cálculo político, esses senadores republicanos não vão votar pelo impeachment porque eles querem se reeleger. E eles sabem que se eles votarem a favor do impeachment de Trump, seriam necessários mais ou menos 20 votos favoráveis ao impeachment entre os senadores republicanos. Praticamente impossível. Para poder ele ser removido do cargo. E esses senadores vão avaliar que, olha, a popularidade de Trump junto à base republicana é muito alta, eles não vão votar pelo impeachment porque eles não querem perder o emprego. Então, um motivo muito simples é que o impeachment não deve dar em nada nos Estados Unidos e Trump vai até sair parcialmente fortalecido desse processo. Existem dúvidas de quão fortalecido ele sai. A acusação em si mancha um pouco uma presidência já, enfim, pelas outras acusações que eu falei, absolutamente indefensável, mancha. Mas, na política que nós vivemos hoje, ponto de vista simbólico, ele poder mostrar que o processo não deu em nada e tentar dizer que, por isso, ele é inocente, pode fortalecer e animar ainda mais a sua base de apoiadores, que podem ainda estar mais motivados para fazer campanha para ele na eleição geral, no final do ano que vem. Como vocês sabem, apesar de eventuais críticas e divergências, eu torço muito para que o candidato do Partido Democrata seja Bernie Sanders, uma pessoa que nem é afiliada historicamente ao Partido Democrata, ele é independente. E o Partido Democrata, na verdade, representa uma pedra no sapato do Bernie Sanders ao longo de sua carreira. Porque o Partido Democrata, longe de ser um partido de esquerda, há muito tempo é um partido de centro-direita e é economicamente defensor dos interesses das grandes corporações empresariais. E o Partido Democrata é controlado pelo que eu chamo de democratas corporativos. São pessoas financiadas por grandes corporações empresariais e que servem aos seus interesses. Bernie é diferente desse pessoal. Bernie, apesar das críticas que eu tenho feito a Bernie por ele não ter mantido o apoio a Cenk Uygur, não ter mantido o apoio a Matt O'Fella, vídeo recente que eu fiz sobre isso, e eu mantenho as críticas que eu fiz a Bernie nesses dois episódios, ele ainda é disparadamente o melhor político candidato das primárias. E o motivo principal, embora não seja o único, é que ele é um político não corrompido pelo financiamento privado de campanhas. Bernie financia suas campanhas desde sempre com pequenas doações da classe trabalhadora. E esse financiamento coletivo de pequenas doações da classe trabalhadora, aliás, é o mesmo modelo que nós assumimos aqui no canal para financiar o canal, enfim, é um modelo que nós defendemos como modelo de financiamento de campanhas políticas, inclusive excluindo as volumosas doações de milionários, excluindo o auto-financiamento, mostram que Bernie Sanders responde e defende apenas os interesses da classe trabalhadora que o financia. Além disso, ele tem um histórico de 40 anos defendendo a classe trabalhadora e esteve na vanguarda de todos os grandes movimentos por direitos civis da história dos Estados Unidos, gays, mulheres, negros. Ele marchou com Martin Luther King e esteve na vanguarda da defesa do direito à saúde, do direito à educação e de políticas públicas para beneficiar a classe trabalhadora. Se Bernie ganhar as primárias, nós teremos a maior unificação histórica dos interesses das grandes corporações empresariais contra ele. Isso torna a eleição americana altamente imprevisível. Não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que ele teria uma chance até melhor do que o Joe Biden, que repetiria a campanha e o estilo de campanha que tivemos com o Hillary Clinton em 2016 e todo mundo lembra qual foi o resultado. Enfim, eu acredito que o impeachment não vai a lugar nenhum no Senado e basicamente os democratas acabaram escolhendo os piores argumentos para tentar derrubar Trump, inclusive porque um dos argumentos, ou seja, a tentativa dele de usar uma potência externa para investigar um adversário político, essa investigação mostrou corrupção desse adversário político. alguns podem argumentar que é corrupção legal, não foi uma corrupção ilegal, mas você fincar o seu pé na areia em cima de corrupção legal não é exatamente o melhor lugar para você fincar o seu pé. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse tema. Se você gosta do que eu faço aqui na nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.